Vamos agora de Campeonato Brasileiro da Série C, pois aconteceu no final de semana ontem a estreia do Piauí com o Jacaré, com o Autos. Infelizmente, fomos derrotados, Autos, com muitos desfalques, perdeu o jogo para o time lá de Ribeirão Preto. Confira! Com aquela pompa tradicional, equipes perfiladas, execução do hino nacional, foi aberta a Série C do Campeonato Brasileiro para o futebol pianguense. Em Campos, Autos e Botafogo de Ribeirão Preto, time do interior de São Paulo. Mesmo jogando fora de casa, o Botafogo não quis saber da superioridade do Autos no Lindolfinho. Bruno Michel realizou jogada de efeito e sofreu falta. Na cobrança, Jean Vitor chutou para o gol, a bola desviou na barreira e enganou o goleiro Marcelo, placar aberto no Lindolfo Monteiro. Botafogo 1, Autos 0, Jean Vitor. Chute do lado esquerdo, com muita força, em cobrança de falta, dessa vez Marcelo segurou. O Botafogo fez o segundo gol, ligação direta com Thiago Reis, camisa 9. Fácil, fácil. Ele chutou para o gol e Marcelo aceitou. Botafogo 2, Autos 0. Gol de Thiago Reis. Aos 45 minutos, agora debaixo de muita chuva, ataque do Botafogo no 3 contra 3, a bola chega novamente aos pés do camisa 9, Thiago Reis. Com um toque de classe, ele coloca a bola no fundo do gol. Autos completamente batido e desfigurado. Zero, Botafogo 3. Com pelo menos 10 minutos de atraso, o segundo tempo só foi iniciado, depois que cessou a chuva e as poças d'água diminuíram. Mesmo assim, o campo estava impraticável para o bom futebol. Autos começou intenso e por pouco não diminuiu o placar. Defendeu o goleiro do Botafogo. Marcelo, o goleiro do Autos, fez sensacional defesa após esse chute colocado de Thiago Reis. Seria o quarto gol do Botafogo. Na sequência do lance, novo perigo. Em bola cruzada e ela saiu para a linha de fundo. Cadu Barone, que havia acabado de entrar, também testou o goleiro do Autos e ele defendeu. Autos apertou e deu certo. Elielton sofreu o pênalti e ele próprio correu para a bola e fez com categoria. Agora, Autos 1, Botafogo 3. Autos cresceu e no lance sobrenatural, a meta do goleiro David foi bombardeada pelo Autos. E ele, milagrosamente, em todos os chutes, salvou o time paulista de pegar o segundo gol. Placar final no Lindolfo Monteiro. Autos 1, Botafogo de Ribeirão Preto 3. E aí, terminou o jogo, horas depois, veja só o que aconteceu. Olha aí. Nota oficial no Instagram do Autos. A Associação Atlética de Autos comunica que Carlos Rabelo não é mais o treinador do clube. O Autos agradece os serviços prestados e deseja sucesso ao técnico nos próximos desafios. Eu não sei, eu acho que exageraram aí, viu? Ele vinha fazendo um bom trabalho, tinha bom diálogo com a imprensa e tal. Enfim, o aproveitamento dele foi fantástico, a equipe do Autos. E imediatamente contrataram um novo treinador agora pela manhã. Vamos conferir. Olha aí. Após a demissão, Agnaldo Lys é o novo técnico do Autos. Agnaldo Lys foi bicampeão baiano com o Atlético de Alagoinhas. E o treinador tem 53 anos, desembarca em Teresina hoje ainda. Ele deve ser regularizado nas próximas horas para estrear contra o Parnaíba na quarta-feira. Agnaldo tem trabalhos no Ituano, CSA, Sampaio Corrêa, Campinense e Atlético de Alagoinhas. Time com o qual foi campeão ontem, após vencer a Jacoipense por 2 a 0. Agnaldo Lys é o novo técnico do Autos.